Olá, psicólogos e psicólogas do Brasil, aqui é a Rafaela Esquiaba do Mater Online e hoje com uma convidada super especial, nossa querida Alexandrina, enfermeira obstétrica, super atuante na área de amamentação, promovendo eventos, ela tem um canal também no YouTube, páginas no Facebook e uma excelente profissional. Então, para falar com nossos psicólogos a respeito da amamentação. Muito obrigada Alexandrina por ter aceito o convite do Mater Online. Agradeço muito o convite, fiquei encantada quando eu conheci o seu trabalho. Hoje como enfermeira, eu falo, eu trabalho técnicas, eu ensino, apesar de todo o amor que eu coloco no meu trabalho, eu vejo assim o papel do psicólogo fundamental e que precisa ser valorizado, que precisa ser entendido nesse processo. A maternidade é cheia de desafios, é um período onde a mulher constrói o castelo e depois ela vê que esse castelo não era aquilo que ela imaginou. Então, quando eu chego para atender essas mulheres, eu percebo a importância e o papel fundamental do psicólogo para acompanhar, para saber como orientar essa mulher e que ela entenda esse processo. Então, muitas vezes ela não tem essa pessoa que tem todo esse conhecimento, ela não tem disponível, ela não sabe onde procurar esse profissional especializado. E aí, eu como enfermeira, e aí um pouco da saúde mental, daquilo que eu trago como enfermeira, mas lógico que fica longe do psicólogo, né? Que é o profissional capacitado para isso. Mas eu enxergo que o aleitamento, o pós-parto, precisa desse profissional. Precisa desse profissional para trazer essa mulher para a realidade, para tirar essa dor. Porque é uma dor. E ela não pode falar para as pessoas. Eu enxergo que aquilo que ela vive é um mundo secreto. Porque se eu falar para alguém que eu não estou conseguindo, que eu estou com dificuldade, então elas vão entender que eu não sou capaz. Eu não sou capaz de amamentar, eu não sou capaz de cuidar do meu filho, eu não sou capaz. E quando eu faço esse trabalho, quando eu realizo esse trabalho, principalmente no pós-parto, no aleitamento, é trazer esse poder para ela. Para você é capaz. Nunca permita que alguém diga isso para você. Então, esse apoio emocional, essa orientação. Empoderamento, né? Esse empoderamento, né? E assim, é mostrar para ela aquele poder que ela tem. E falar, olha, você é capaz. E quando ela me fala, olha meu nenê, olha ele está mamando. Me manda foto, me manda vídeo. Aí eu falo, que lindo, está dando tudo certo. E até quando não está dando certo, vamos ajustar aqui? Então, isso é trabalhar essa parte, saber como compreender essa mulher. E para que eu possa encaminhar para o profissional adequado. E hoje a gente tem você que é maravilhosa, que realiza esse trabalho, ensina os seus colegas. Porque a gente precisa desse profissional especializado. E para onde a gente vai mandar? Para profissionais que estão se especializando, né? E que vão poder cuidar da melhor maneira. Então, eu fiquei apaixonada pelo trabalho. Eu quero que todo mundo siga a Rafaela e fala, olha, aprenda com ela. E que as mulheres tenham esse apoio, que tenham esse suporte. Porque fica mais leve. Certo. Porque é uma hora que todo mundo fantasia muito, né? É muito idealizada. E quando você vai para o real, aí você fala assim, não, mas é isso. É verdade. É verdade. Então, assim, imagina. Aquele menino lindo, maravilhoso. Ele é lindo, maravilhoso. Mas ele chora. Ele troca a fralda 10, 12 vezes por dia. Você se vê no final da tarde de pijama. Então, assim, com aquela barriga, ainda que parece que tem outro nenê. Um corpo disforme, muitas vezes. Que a gente não sai de calça jeans da maternidade. E a gente imagina. Eu não girei quando eu tive filho, que eu ia sair de uma calça jeans. Imagina. Passa de mágica, né? Sô, né? Ah, imagina. Que bom seria, né? Imagina. E aqueles quilos ficaram por muitos meses. Certo. Então, é muito difícil. Sim. E a cobrança. E a cobrança não é só estéril. A cobrança é interna. Ela vem de dentro. Porque eu quero ser a melhor mãe. Eu quero ser perfeita. Mas a gente precisa lembrar que até os nossos pais, muitas vezes, ensinando ou guiando a gente por um caminho que eles achavam ideal, a gente falava, ah, ele tá errado. A gente nem concordava com o pai e com a mãe. Mas eles estavam fazendo o melhor deles. Sim. E eles também queriam ser perfeitos. Então, quando a gente se cobra essa perfeição, é um erro muito grande. Muito grande. Lógico que a gente tem que buscar sempre o melhor. Mas não ser perfeito. Porque a gente não consegue. E aí, essa mulher, o que acontece? Ela vai ficando triste, triste, triste. Porque ela não consegue fazer tudo como ela imagina, como ela sonha. Então, ela gostaria que tudo estivesse organizado. E quando chega, aquele bebezinho de 50 centímetros, ele desestrutura tudo. Tudo. Ele faz uma bagunça. Faz uma bagunça com o pai, faz uma bagunça com a mãe. Todo mundo enlouquece. Aí, vem vó, vem vó, vem todo mundo. Então, eu entendo que essa saúde mental, esse acompanhamento. Essa mulher conseguir parar e falar, aonde eu estou errando? Como eu posso fazer melhor? Ou eu estou dando o meu melhor? Eu não preciso me cobrar além disso. Mas é muito difícil, porque ela também precisa de uma rede de apoio. São essas pessoas que estão ao redor. E não a vizinha que vem para dar um palpite e que aquilo vai deixá-la mais triste. Então, eu acho que faz toda a diferença essa saúde mental. Principalmente no pós-parto. Principalmente. Muito interessante. Viu só, pessoal? Tem demanda. Precisamos de mais profissionais, né? Nós temos aqui uma profissional competente que não tem ainda para que ir agora. O que agora tem ainda, né? Muito. Mas olha só, no Brasil estamos precisando de profissionais, psicólogos mais capacitados para fazer o atendimento aí no pós-parto. Porque demanda tem, ok? O que não tem ainda são profissionais competentes para essa área. Alexandrina, agradeço muito a sua participação. É muito bom ver você me falar, né? Eu que agradeço. Para você que está assistindo agora e quiser acompanhar uma outra entrevista que a Alexandrina deu para o Máter Online a respeito de mitos da amamentação, convido você então a assistir procurando aqui no canal no YouTube, ok? Muito obrigada, Alexandrina. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Deixa só o seu contato para quem está ouvindo. Fala um pouquinho também do Luiz do Cuidado. Tem um projeto, vocês podem ver tanto no YouTube quanto em todas as outras redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Vocês vão procurar como Luz do Cuidar e vão encontrar lá diversos materiais sobre a maternidade, sobre a chegada do bebê, aleitamento materno e tirar muitas dúvidas. E com certeza vai ajudar, assim, vocês, né? E outras pessoas também. Ok, então pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.